E você falou assim, nossa, mas qual é a diferença entre autoconfiança e arrogância? A arrogância, ela tem um elo direto com a insegurança. A arrogância é maltratar, é de fato acreditar que eu sou o melhor que alguém. Uma pessoa que se ama, que tá completamente nesse eixo que eu te falei, nessa coluna vertebral de valores bem certinha, bem alinhada, ela tem certeza que ela não é melhor do que ninguém. Portanto, ela não corre risco nenhum de ser arrogante. Ao contrário, mas se dizem pra ela que ela fez algo bom e que ela merece, ela foi apreciada, ela agradece, porque ela sabe que ela fez bem. Ela sabe que ela merece aquele elogio. E mesmo que eventualmente ela diga, nossa, ele tá sendo generoso até demais comigo, eventualmente, né, você pode falar assim, nossa, nem é pra tanto, né, você pode até pensar assim, você fala assim, muito obrigada por esse presente. Então, você apenas recebe. Obrigado.